O ameaço quinto GP da temporada, a festa foi da Ferrari, que não vencia lá há 16 anos. Quem também comemorou bastante foi Rubinho Barrigueiro. Ele conseguiu um brilhante segundo lugar. Com a largada perfeita, fez com que depois da conclusão inicial, disse que Rubinho Barrigueiro tinha pulado da Dex para a sexta posição. Pouco depois, o convite passa por um, trivula para o outro, chega na cara do jogo. Segundo lugar em Mônaco era bom demais para ser verdade, mas ainda faltava praticamente a corrida inteira. Muita competência e aderência, Rubinho foi levando o carro. Um de outros ia escorregando e se esborrachando pelas ruas de Mônaco, Rubinho passava em golpe, mas quase saiu. Aos trancos e barrancos, Rubinho passou pela zebra e voltou. Schumacher estava lá na frente, tão à vontade que quase continuou e saiu da pista. Por muito pouco, Rubinho não herdava uma vitória, mas Schumacher não foi tão generoso. Ele levou a Ferrari dele para uma vitória que ela não tinha desde 81. Rubinho chegou num ótimo segundo lugar. Na primeira vez que o carro coberou, Rubinho foi ao pódio. O cumprimento de Schumacher, a vibração pelo resultado, o pódio tão sonhado, o abraço e a gratidão do Stuart. Tudo o que foi com o gostinho de Quero Mais. E depois da corrida, Rubinho Barrichello falou com o rico na quinta participação em campeonato mundial. Para Barrichello, é o terceiro pódio, mas certamente é o mais importante. Primeiro porque é Mônaco, a corrida mais difícil do mundo. E segundo, porque esse é o momento em que ele está iniciando uma nova fase na sua carreira, numa equipe que acreditou nele bastante depois de quatro anos de joga. Rubinho, tudo o que aconteceu aqui em Mônaco faz deste seu grande dia na Fórmula 1? Eu acho que sim. É sem dúvida o mais especial, porque é um lugar especial. Não faz muito tempo que eu ligava a televisão e podia assistir ao Ayrton ganhando provas aqui. Então, para mim foi emocionante o espírito, a que ela trocava os carros e complementava o príncipe. Eu acho que foi muito, muito sensacional. E poder dar esse presente para minha mãe, que é uma pena que não pôde estar presente, mas um beijão para toda a minha família, que eu acho que foi sensacional. Aí vem Rubinho, certa das duas, Rubem Barrichello do Brasil, chegue em segundo. E para mim, que eu acho que foi sensacional.